Agora, falando um pouco sobre a questão de exterior ainda, as pessoas me perguntam muito, Carol, o que são REITs? Elas têm essa dificuldade de avaliar a diferença que um REIT tem de fundo imobiliário. E essa tributação nos REITs de 30% nos dividendos, você não acha que isso prejudica? Como que você enxerga isso? Acho que os REITs é uma parte importante de uma alocação de portfólio para você formar uma gaveta, que eu chamo, que vai gerar renda em dólares para você no futuro. Você pode se expor a diferentes setores que você não consegue ir geograficamente. Então, por exemplo, tem o REIT lá para você se expor às antenas de telecomunicação que vão explorar, por exemplo, 5G. Explorar imóveis que são construídos e alugados para ser cassino ou jogos de azar. Clínica de idoso, né? É, clínica de idoso, escritórios, academias. Então, em termos de diversidade, é absurdamente, assim... É além, é muito forte aqui, né? É incrível, é incrível. E até a forma como eles podem também atuar no mercado imobiliário, não é? E geograficamente é importante isso. Você está exposto, e principalmente você tem uma renda em moeda forte do sistema financeiro tradicional. Mesmo com esse dividendo sendo tributado, não é? E o Brasil, a gente não sabe, né? Porque eu já estou com a minha sobrancelha em pé aqui por ele. Já tentaram passar agora em 2021, né? Quando começa um papo aí de, tipo, ah, estou ganhando tanto de dividendo, é um argumento pronto para os caras que querem te tributar, entendeu? Isso é ruim, não é? Eu acho, assim, as pessoas, elas distorcem muito, não é? Já tira do contexto, e já tentaram uma vez, aí tem a gritaria, não é? Pode tentar outra, e como a situação fiscal nos próximos anos tende a piorar, a gente sabe que é uma possibilidade, não é? Então a gente fala assim, ah, não, nunca vai ficar isento para sempre. Você não sabe, não é? É uma questão. E lá, não, já tem essa regra clara, está tributado, vai reinvestindo e acumula. Por exemplo, agora é um momento para ir acumulando... Já teve uma descontinuidade de preço, uma queda, foi excelente para ir acumulando cotas. Qual o objetivo agora? O objetivo não é, ah, eu quero que valorize. Não, eu quero acumular cotas para gerar uma renda em moeda forte do sistema financeiro tradicional. Ponto, é uma parte do meu patrimônio importante. Posso ter fundo imobiliário no Brasil? Posso, porque as pessoas são muito binárias. Certo e errado, bom ou ruim. Isso ou aquilo? Não! Pode ser E, põe um E no meio. Tem uma renda aqui em reais também, nos fundos imobiliários, mas tem uma renda também nos REITs. Diversifica, né? Diversifica, explora, é, exatamente. Tem renda de tudo quanto é lado, né? É, e você pode expor em cada coisa, em cada segmento. Tem três, olha, eu ia falar, eu me confundi aqui. Tem três REITs que você gosta muito, que você fala assim, ó, esses aqui vale a pena estudar. Olha, eu gosto de tratar por segmentos, né? Tem esses das antenas de telecomunicações, que é o AMT, que é uma boa base, não é? Tem um segmento que ficou muito interessante, principalmente a partir da pandemia, com as pessoas migrando para áreas fora dos grandes centros. Precisa de hospital, precisa disso, tem de saúde, tem de próprios escritórios. Como chama esse de saúde, outro? O nome? A sigla? Ah. Você gosta? É o AMT. AMT. AMT é de antena. É o da antena. Sim, e o de hospital, qual que é? Tem vários, né? Não, é que a gente aqui, a gente puxa tudo, Richard, para a gente também trazer... Eu acho que tem o EL, se eu não me engano, o W, né? Não, não, tem ele aqui. Deixa eu te passar. A gente traz tudo, porque é para você aí pegar e estudar. O Richard fala, mas você faz a liçãozinha de casa. É que são vários códigos, né? Você tem FIAA, você tem REIT, você tem FIAA, é loucura. Mas o Richard contando para a gente três aqui, a gente também estuda. O AMT já vai ficar. O AMT de antena eu tenho também, por sinal, acho muito bom. Então, tem um outro segmento que é muito interessante, que é de galpão também e de armazéns de cidades, que a pessoa mesmo vai lá e joga a tralha dela, sabe? De mudança. Lá é muito comum isso, né? Aquela famosa garagem que a galera aluga um espaço, vai se mudar, deixa sofá, aluga um espaço para colocar as coisas antigas, né? Não guardar em casa todas as tralhas. Para não falar os códigos... É muito tradicional isso, né? Muito tradicional. Vamos ver os códigos. Não, porque você passa errado, o cara fala, ô, maluco, errou aí o código, pô. Para entrar aqui, pô. O cara tá louco, né? Porque é tanto o código, né? Calma que vai. E tem vários segmentos. Tem um outro segmento que é mais apimentado, que é um setor que eu tô de olho, eu tô analisando, por exemplo, o Cannabis. Legal. Pô, todo lugar do mundo que eu fui, tá bombando, assim, em termos de produtos, não é? Farmácia. É, dermatologia. E para quem tá começando, Richard, também tem o ETF VNQ, né? Também. Que é uma forma de... Para um iniciante, acho que é interessante, né? O cara tá com medo. Já diversifica, não é? Já diversifica, você vai investir ali numa cesta que investe em vários REITs, né? Então, acho bem interessante também. Então, você falou, só corrigindo, que eu acho que o André, não é ETF, é o REIT. É. VNQ, né? Mas é um ETF, né? É um ETF. É um ETF de REITs, né? É isso. É um ETF de REITs VNQ. Então, tá abrindo aqui. Então, tem vários segmentos interessantes, principalmente para lidar com esse momento da pandemia. Por exemplo, que sofreram muito. Shopping, né? Não foi só no Brasil, foi no mundo. escritórios, né? Muita gente falava que ia acabar e que não ia... Que só ficar home office, né? Que não ia mais abrir e tal. Mas precisa do contato humano, né? É, mas tem um trabalho, não é? Um trabalho híbrido, não é? Eu tenho algum da cabeça. Eu rebalancei minha carteira ontem também, cara. Mas eu acho que eu tenho 18 REITs dentro de cabeça, eu não lembro agora. É. Tem um também, muito interessante, que são esses data centers. Isso é importante, né? Sim, lá é muito comum. Data center. Nossa. Data center é muito importante. Olha, um, pra o pessoal dar uma olhadinha, é esse C de casa, H, C de casa, T de tatu. C-H-C-T. C-H-C-T. Isso. Cuidado de saúde pra fora dos grandes centros. Legal. Que é importante, né? O cara muda, mas às vezes a infra não tá, né? Acompanhando aquilo. E aí a infra vai e acompanha. Sim, isso é muito importante. E é uma oportunidade. Aliás, deveria ter aqui no Brasil, inclusive, porque tem lugares que você vai, um lugar incrível, vai pra ali pro interior, mas não tem infraestrutura, né? Tem hora pra ficar doente ou passar mal. Pô, a única farmácia da cidade fecha às 5, E não tem tudo que precisa. Sua dor de cabeça vai até às 4h59. Se passar, você já era.